É, pessoal, eu tava andando aqui no meio do mato, aí eu encontrei aqui um pé de améscola. Eu acho que talvez vocês não saibam o que é, não. Mas aí eu até tirei um pedaço aqui do tronco dela, uma laxazinha. Aqui, ó. Eu tirei bem daqui. É améscola. Assim, no YouTube tem poucos vídeos falando dessa árvore. Tirei daqui, ó. É muito cheirosa, viu? Mas, assim, às vezes a gente encontra pessoas que vendem pedaço da casca dela. É uma cera que a pessoa corta e vai saindo. Acho que aqui saiu, ó. Então, ó, corta e depois ela vai saindo. Um latex, viu? Quer dizer, ela... Ela, assim, aqui tem poucos pés, viu? Porque é raridade. Se ela desse semente, eu ia pegar pra mim, plantar uma árvore lá no meu terreno, lá onde eu moro. Mas, assim, não dá, né? É raridade essa árvore aqui, viu? Ela tá assim e tá por aqui, assim, na beira do riacho. Só tem mato pra todo lado. E é isso aí. Eu não tô podendo filmar com uma filmadora, uma máquina melhor, mas... Creio que deu pra, né? Vocês verem aí como é que é. Ela já tá assim, né? Dando essas coisas, né? Ela tá... Parece que já é velha, né? Parece que ela já é muito velha. Quer dizer, é a primeira vez que eu tô vendo essa árvore. Não conheci, não. Entendeu? E... E...